Beats Esses manos pra mim falam demais Nenhum deles pra mim é que são reais Uma grama passa quinze reais Querem fama, drip, eu quero ice Minha grana tira do Spotify Mil clipe, quem pagar não é meu pai Cai no banco antes via PayPal Te assado só que via Wi-Fi Luzes de neon, festa de jovens Na bolsa um batom, isqueiro, vale transporte Pessoas com um dom, mas sem nenhum suporte Fumando marrom, talvez o cheiro me note Essa noite tá brilhando como seus olhos Vinte gramas na jaqueta, notas e empilho Várias lições que a vida ela me ensinou Esforçado, kit, caro, mano, é assim que eu sou Diz azul, jaqueta, buz Gorila, buz, esse pack, tá o igu Não misturo, não misturo Night com Adidas Fica na tua, que sua banca é farida Esses manos pra mim falam demais Nenhum deles pra mim é que são reais Uma grama passa quinze reais Querem fama, drip, eu quero ice Minha grana tira do Spotify Mil clipe, quem pagar não é meu pai Cai no banco antes via PayPal Te assado só que via Wi-Fi Luzes de neon, festa de jovens Na bolsa um batom, isqueiro, vale transporte Pessoas com um dom, mas sem nenhum suporte Fumando marrom, talvez o cheiro me note Eu corre pelo cash, pelo que tu veste É o cheiro desse hash, tudo que tu investe Eu sou life trash, mesmo assim só bunda mexe Mentira pra mim não desce, eu já sei que a vida é um teste Esses manos falam da minha vida Sua mina, curti minha batida Curto suplé, sua banda favorita Se amarra quando eu faço rima Curso tu que já botou na playlist Falo funk, mano, nunca fiz whisky Jogador mais sujo de uma disca Fala gang, mano, não arrisque Esses manos pra mim falam demais Nenhum deles pra mim é que são reais Uma grama passa quinze reais Querem fama, drip, eu quero ice Minha grana tira do Spotify Mil clipe, quem pagar não é meu pai Cai no banco antes via PayPal Te assado só que via Wi-Fi Luzes de neon, festa de jovens Na bolsa um batom, isqueiro vale transporte Pessoas com dom, mas sem nenhum suporte Fumando marrom, talvez o cheiro me note